Música Adeus ao Val de Golfinhas, Marião Não és vila nem cidade, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião És a terra pequenina, Marião Feito a minha vontade, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião À porta do meu amor, Marião Hei de pôr a mais bonita, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião Os teus olhos não são olhos, Marião Quando tem os meus de fronte, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião Já corri sete mares, Marião Com uma vela branca Tá acesa, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião Em todas elas vi água, Marião Só em ti, pouca firmeza, Marião Sim, sim, Marião Sim, sim, Marião Não, não, Marião Adeus ao Val de Gouvinhas Marião Não, não, Marião Não, não, Marião Não, não, Marião Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL